É o puto Sou muito mais do que possas pensar Não há qualquer que usas depois pensas Achaste que sou daquelas que não se valorizam Oxê, não vejo que sou real demais pro teu caminhão Caminhão Até gosto de ti Não dá pra esconder Mas não posso aceitar Homem que só dá pra me usar Don't take me like every other girl You don't know, you don't know Let me show you my wings Alguém avisa esse boy Pra tirar o meu nome da lista Porque eu não sou mais uma Não, não, não Eu não sou mais uma Não, não As vezes me pergunto se eu mereço isso Alguém que me usa Quando bem entender Se afasta tudo de mim Me abandona nos lições Me deixa sem control Depois da nada sou eu Até gosto de ti Não dá pra esconder Mas não posso aceitar Homem que só dá pra me usar Don't take me like every other girl You don't know You don't know You don't know Let me show you my wings Alguém avisa esse boy Pra tirar o meu nome da lista Porque eu não sou mais uma Não, não, não Eu não sou mais uma Não, não, não Eu sou uma mulher Que não se usa Baby, esquece Baby, tira Tira-me da tua lista Alguém avisa esse boy Pra tirar o meu nome da lista Pra tirar o meu nome da lista Porque eu não sou mais uma Não, não, não Eu não sou mais uma Não, não Alguém avisa esse boy Pra tirar o meu nome da lista Porque eu não sou mais uma Não, não, não Não, não Eu não sou mais uma Não, não Não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Amém.